Então algumas dúvidas ficaram em relação ao final do filme do Flash Será que realmente aconteceu o reset tal qual foi prometido por James Gunn? Ou será que tem o risco do George Clooney ser o Batman de um novo universo? Vamos conversar sobre esses detalhes, mas lembrando, vamos falar com spoilers aqui Sérgio, bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio E muitas dúvidas estão ocorrendo envolvendo o final do filme do Flash Que foi refeito aí pra chegar naquilo que a gente viu nos cinemas Será que houve uma mudança de universo? Será que tudo aquilo que a gente tá vendo ali naquele final já representa o novo DCU? Parece que não é isso, meus amiguinhos Então vou explicar pra vocês como é que foi a coisa toda E ao mesmo tempo falar sobre os outros finais que foram idealizados anteriormente pro filme Eram dois Então fica até o final do vídeo aqui pra tirar todas as suas dúvidas Mas antes não esqueça de curtir esse vídeo e comentar Quero saber se você pegou toda essa casa no final ou ficou com dúvida em alguma coisa E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova Que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman Quando o filme do velocista Escarlate foi idealizado Ele teria um final onde nós veríamos o Batman e Michael Keaton fazendo parte do novo DCU Junto com a Supergirl E nós veríamos então tanto o Keaton quanto a Sasha Cale Aparecendo no final junto com o Barry ali no tribunal onde seu pai foi julgado Dentro da estratégia do Walter Amada que era o ex-chefe da DC Filmes A intenção mais pra frente era fazer um filme da Cris nas Infinitas Terras E a partir do filme do Flash essas pontas seriam cultivadas até chegar então nessa proposta Inclusive haveria uma cena pós-créditos onde o Barry chegaria em casa E ele receberia uma mensagem do Batman do Ben Affleck Pedindo pro Flash então encontrar os membros perdidos do universo do Snyder Isso tudo acabou mudando então quando houve a mudança da chefia da Warner Quando a Discovery então fez a fusão com a Warner e se tornou a Warner Bros. Discovery Davis Aslave tinha outras propostas envolvendo o universo DC E nesse meio tempo enquanto não achava então um chefão pra DC Studios Nós tínhamos o Michael DeLuca e a Pam Abed administrando um pouco o universo DC Criando algumas pontinhas pra quem sabe explorar outros personagens em outras propostas É então que vem o segundo final que havia sido idealizado pro filme do Flash Esse novo final também se passaria nos degraus no tribunal onde o Barry teve seu pai julgado Mas agora a Supergirl da Sasha Kill estaria acompanhada pelo Superman do Henry Cavill E a Mulher Maravilha Gal Gadot também apareceria junto com o Batman do Michael Keaton Seria um final estratégico pra manter então esses personagens aí antigos do universo do Zack Snyder Preparando então a possível volta do Superman do Henry Cavill Mantendo a Supergirl pra futuros projetos E até mesmo pra evitar uma última imagem do personagem que havia sido morta pelo General Zod Como o Superman já tinha aparecido também no filme do Adão Negro Então a intenção ali dos presidentes da Warner Bros. Pictures Era manter a engrenagem funcionando envolvendo o azulão Então nesse final ao invés de você substituir o Superman pela Supergirl Você tinha os dois personagens coexistindo numa mesma terra numa nova realidade Só que então nós temos uma nova gestão chegando A terceira gestão é administrando o filme do Flash E isso sempre complicado, hein? Quando você tem muitas mudanças as coisas podem desandar Ou não também, dependendo do seu ponto de vista Com James Gunn e Peter Saffron assumindo a DC Studios o novo braço da Warner Bros. Discovery Você tinha então uma nova proposta pro universo descendo futuramente E acaba que esses projetos colocados no final pela Pan Abbott e pelo Michael DeLuca Não se adequavam com as propostas do DCU futuro Segundo o que diz o The Hollywood Reporter, James Gunn e Peter Saffron Viram que ter o Cavill e a Gadot no final de The Flash Era potencialmente promissor para algo que seus planos não iriam cumprir Uma das primeiras ações que a dupla tomou foi descartar o filme do Superman Henry Cavill E ao mesmo tempo acabar com os planos do terceiro filme da Mulher Maravilha Então não fazia sentido você colocar essa dupla ali para projetos que não existiriam mais Os CEOs então, de acordo com várias pessoas associadas ao filme Procuraram alternativas Mas queriam manter o germe da ideia que envolvia o Barry Allen no final Com o seu tapete sendo puxado no último momento Descobrindo que na verdade a realidade ainda estava alterada As ideias então se voltaram ao fato de quantos Batmos eles poderiam colocar no filme E alguém havia sugerido então o George Clooney Com o James Gunn e o Peter Saffron abraçando esta ideia A dupla então mostrou um corte do filme quase finalizado para o Clooney E ele gostou da ideia e concordou em fazer As filmagens aconteceram então em uma manhã de janeiro Nos estacionamentos da Warner Bros George Clooney acabou interagindo com Ezra Miller Deu alguns conselhos envolvendo o público De como administrar sua carreira Então teve uma conversa ali de um veterano com um jovem ator Que acabou de certa maneira virando uma espécie de piada para o final Quando você tem toda a construção do Batman nos anos 90 Que tinha o Batman e o Coquito nos filmes do Tim Burton Depois passou para a franquia do Joe Schumacher Você tinha uma mesma cronologia ali rolando Isso acaba sendo levado para o filme do Flash também O Batman Michael Keaton de certa maneira se transforma no Batman George Clooney Então você tem ali a figura desse ator aparecendo Para trazer isso nos anos 90 E isso acabou gerando uma dúvida na verdade para o público O George Clooney então a partir de agora vai ser o Batman oficial do DCU É isso que o James Gunn quer para o seu novo universo? E na verdade não O George Clooney não é o Batman do DCU O Gunn já havia destacado no Twitter no passado Como surgiram os homores do George Clooney Que nós teríamos um novo ator interpretando o Batman no DCU E não que esse ator que apareceu no final do filme do Flash Seria o futuro então para o Homem-Morcego Então se eventualmente alguém disse para você Que o George Clooney é o Batman a partir de agora no DCU Não, esqueça isso Estou mentindo para você Mas e o tal do reset do universo DC Ele aconteceu ou não com esse final? E sim, ele aconteceu Ele não é tão aparente assim Mas ele vai fazer mais sentido mais para frente Pois, mais uma vez se baseando no Twitter Nós temos uma mensagem que inclusive foi curtida pelo próprio James Gunn Onde é destacado que É seguro dizer que o Flash não terminou no novo DCU propriamente dito Mas em uma linha temporal completamente diferente Então basicamente as mudanças que o Barry fez ali no filme do Flash Deslocaram eles para uma linha temporal diferente Que vai ser encerrada com o filme do Aquaman lá no final do ano Esse vai ser o último filme do DCU Enquanto o DCU, esse sim vai começar uma coisa nova Trazendo um novo Superman, um novo Batman Uma nova Mulher Maravilha A atriz Gal Gadot já tem destacado nas redes sociais Em mensagens para os repórteres Que ela já se sente um tanto quanto livre Querendo se focar em trabalhos próprios Escolher outros projetos para então trabalhar O seu boado profissional como atriz Então meio que já está dando a mensagem que Um abraço para o personagem Cancelou Mulher Maravilha 3 da Pat Jenkins Então estou seguindo novos Ares Então o reset acaba não sendo aparente Mas ele aconteceu E a gente vai ter maiores informações Quando a gente começar a ver o próprio DCU sendo formado Honestamente eu não acho que esses personagens de agora Que a gente acompanha no DCU Que é o Superman, do Henry Cavill e assim por diante Vão deixar de aparecer no futuro A não ser que eles não queiram mais aparecer também Tem essa possibilidade Mas nunca se sabe se no futuro com o multiverso DC Eles possam aparecer Eles estão em uma linha deslocada Esses personagens podem voltar de alguma maneira Nunca se sabe o futuro né Então se eventualmente eles forem para essa linha cronológica Essa linha que foi alterada pelo Barry Aí sim você vai ver esses personagens Em outras cronologias E seria engraçado porque aí sim você tem O Batman e o George Clooney atuando por lá né Enfim, depois do fracasso do filme do Flash Nas bilheterias muitas pessoas têm pleiteado aí Que o universo DC recomece né Comece do zero Não trazendo nada do passado De que foi plantado ali em outros filmes da DC Eu acredito inclusive que seria a melhor maneira Até para você reconstruir a marca de universo compartilhado Porque realmente está precisando Ainda tem o filme do Besouro Azul Que estão dizendo que esse personagem vai fazer parte do DCU Estou achando meio estranho essa história Mas vamos ver o que acontece E ao mesmo tempo nós temos o Aquaman no final do ano Dando então o pontapé final para o DCU Pelo menos nesse primeiro momento Mas trazendo as informações e considerações Você entendeu como o Reset Não entendeu como o Reset Traga os comentários aqui embaixo Aproveite e veja outros vídeos do canal Como meu vídeo estão falando sobre os motivos Pelos quais o filme do Flash fracassou Se você ficou até o final do vídeo Meu muito obrigado Aproveita e deixa aqui nos comentários Estão a palavra Batman Ou qualquer coisa que simbolize o filme do Flash E além do mais não esqueça de curtir Compartilhar e se inscrever no canal Marque o sininho E até a próxima Fui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês Bem como a de você que faz suas compras Através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Agradeço a sua companhia